Porsche mantém interesse na Fórmula 1 e a renovação de James Ellison. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre alguns assuntos principais nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Está chegando a hora da pré-temporada da Fórmula 1, falta aí pouco mais de um mês. Vamos começar falando de Porsche. Isso porque o diretor de automobilismo, da divisão de automobilismo da Porsche, o Michael Dresser, eu não sei se o sobrenome dele é assim que fala, de qualquer forma ele afirmou que o automobilismo vai ser sempre parte fundamental da identidade da marca e a Fórmula 1 continua sendo uma série de corridas de interesse para eles. e falou que, por enquanto, vão manter o seu programa normal do EEC, do INSA, da Fórmula E também, e não vai comentar especulações além disso. Ou seja, ele não quer perguntas sobre a Fórmula 1, mas já deixou claro que a Fórmula 1 continua sendo de interesse da Porsche, lembrando que a Porsche não está na Fórmula 1 para 2026 em diante, por conta de vacilo da própria Porsche. Porque eles fizeram ali um... deram uma Dijon sem braço com a Red Bull e, com isso, acabaram ficando de fora. Para quem, às vezes, não está sabendo ou não lembra do caso, a Porsche disse que ia entrar como fornecedora de motores para a Red Bull e aí eles começaram as negociações, estava tudo indo bem. Só que chegou ali na hora do contrato, a Porsche falou, olha, eu quero botar aqui que eu possa adquirir 50% da equipe daqui a um tempo. A Red Bull falou, mas nem a pau. E aí a Porsche, então, ficou de fora e foi onde entrou a Ford no lugar da Porsche, que vai fornecer os motores para a Red Bull de 2026 em diante. Então, a Porsche deu essa vacilada, depois houve algum rumor aí de que poderia adquirir uma equipe e tudo mais. Mas acabou que a Audi conseguiu essa brincadeira com a Sauber, então não teremos os dois do grupo Volkswagen entrando somente a Audi. Mas, ainda assim, aquele vídeo que nós fizemos lá no início do ano passado, aquele ressaca-doc, falando dos interesses da Volkswagen na Fórmula 1, continua valendo assim todinho. É só você dar uma olhada naquele vídeo que ficou bem legal. Mas e aí? Você acha que a Porsche entra num futuro próximo? E você gostaria de ver ela entrando no lugar de alguma outra equipe? Ou como uma equipe à parte, uma décima primeira, décima segunda equipe? Diz aí. E eu já peço perdão por possíveis barulhos que possam ter aí, porque tem um vizinho aqui fazendo alguma obra, ou então é só uma criança mesmo no apartamento de cima batendo no chão. Mas, enfim, tá aí a Porsche. Falando agora de Mercedes, nós temos talvez a grande notícia para o fã da Mercedes, para aqueles que esperam dias de glória novamente para a equipe prateada, que é a renovação por múltiplos anos do James Ellison. James Ellison que está surgindo na temporada 2024 como salvador da pátria, né? O último carro que ele assinou da Mercedes foi o de 2021 e estava na equipe, está na equipe desde 2017. Ou seja, participou diretamente de sucessos da equipe até 2021, em que ainda levaram o campeonato de construtores, mas os carros de 2022 e 2023 foram assinados pelo Mike Elliott. E agora o James Ellison volta, a função então de ser o cara que vai ditar os rumos do carro para 2024, chega com essa áurea de salvador da pátria, de é o cara que vai mudar tudo, que vai fazer a Mercedes brigar com a Red Bull. É possível, afinal ele tem histórico excelente. E nesse caso eu diria que a renovação do Ellison é o melhor reforço que a Mercedes poderia ter. Muitas vezes reforço não é contratar alguém de fora, é você manter aqueles que já estão lá. Sabemos que as equipes de Fórmula 1 têm tido um rodízio de pessoas da área técnica, um sai da Red Bull, vai para a McLaren, o outro sai da McLaren, vai para não sei aonde, tal, tal, e está sendo assim. A Mercedes não é exceção, tem contratado, mas também tem perdido muitos nomes importantes. E nessa brincadeira toda, estabilidade e manutenção de pessoas de grande conhecimento e de grande capacidade acabam sendo o seu maior reforço nesse momento. Assim como uma Red Bull, por exemplo, manter o Adrian Newey, a Ferrari manter o chefe de equipe por mais do que três temporadas, quatro temporadas, porque está sendo difícil para a Ferrari fazer isso, ou a McLaren manter também o seu processo de estabilidade desde que chegou o Stella e tudo mais. Enfim, essa estabilidade acaba sendo muito importante, até citamos isso no vídeo da renovação do Wolf. Bom, não vi nenhum lugar falando necessariamente por quantos anos o James Ellison renovou, mas quando falam que é plurianual, geralmente são aqueles dois anos com a opção de um terceiro. Ou seja, ele ficaria ali até 2026, algo que o Toto Wolf também renovou até 2026, e aí talvez tenha a opção de ficar 2027, por exemplo, ou alguma cláusula que para renovar o contrato ele tem mais algum bônus, não sei o que, não sei o que. Então geralmente é isso, dois anos com mais um de extensão que pode ser feito automaticamente pela equipe, se assim desejarem. Também é o que dizem que é o contrato do Hamilton, né? O Hamilton fica 24 e 25, mas podendo aí quem sabe ficar 26 também, você tem essas brincadeiras plurianuais. O que isso significa na prática para a Mercedes em termos de desenvolvimento? Bom, como já falamos inúmeras vezes aqui no canal, tem um pessoal que eu já vi nos comentários que ignora um pouquinho esse ponto, esse vai ser o primeiro ano da Mercedes no regulamento, porque ela começou do zero já outras vezes e vai começar de novo do zero. Então a Mercedes não tem a bagagem desse conceito que ela vai implementar em 2024 em termos de dados. Ela não tem, ao contrário, por exemplo, da Red Bull, que já vai para o seu terceiro ano. Então vai ser muito mais difícil para a Mercedes alcançar a Red Bull do que para a McLaren ou Ferrari. É possível? Sim, é possível. Eu não vou dizer que é impossível porque não é. Nós vimos o salto da Aston Martin de uma temporada para outra e vimos também o salto da McLaren dentro da temporada ainda, que se tornou a segunda força da categoria, saiu de uma das últimas para ir para a segunda força. Só que, de qualquer forma, essa estabilidade para a Mercedes tem muito mais a ver com o longo prazo do que com 2024. O James Ellison renovar pode significar muito mais para a temporada 26 do novo regulamento do que, propriamente, um cara que vai estar ali para você na temporada 2024-2025 fazendo um carro com total foco. Até porque, se o carro de 24 não funcionar, se ele ficar muito atrás da Red Bull, esquece o 2025. Nenhuma equipe vai ser louca de botar um monte de recurso em 2025, sendo que em 2025 você já pode botar o seu recurso ali em 2026. Então as equipes vão mudar o seu foco para 2026 muito rapidamente, vão colocar os seus recursos muito rapidamente. Para 2026 não faria sentido a Mercedes querer injetar muito dinheiro durante 2025 num carro que está muito atrás. Por isso fala-se de um possível domínio da Red Bull até o ano que vem. Ainda assim, outras questões também estão sendo aí ventiladas na Mercedes, que vão além do James Ellison. Como, por exemplo, o George Russell. Ele vai ser um Rosberg ou vai ser um Bottas? E essa diferença é primordial para a própria Mercedes. Porque o Russell teve uma temporada de 2023 em que ele oscilou muito, falei isso aqui no canal, oscilou bastante, bem mais do que o Hamilton, por exemplo, e já está num nível em que se espera um pouco mais dele. Espera-se que o Russell seja mais consistente e espera-se que o Russell, sendo essa grande promessa que ele é, comece a andar mais próximo do Hamilton. Ele bateu o Hamilton em 2022, nós sabemos das circunstâncias daquela temporada. Em 2023 a Mercedes teve uma temporada, entre aspas, mais normal. E aí fica a pergunta, o Russell vai conseguir bater de frente em 2024? O Hamilton aparenta ainda estar num nível muito absurdo, apesar da idade, como também já expliquei várias vezes aqui no canal, a idade influencia sim. Não vai naquele papinho de que idade é só um número não, porque senão a gente teria piloto de 70 anos na Fórmula 1. Não vai nessa não, porque a própria ciência é contrária a isso. Você tem diferenças grandes e um piloto de 39 anos como é o Hamilton, o Hamilton geralmente não vai estar nesse nível de performance na Fórmula 1 moderna. É muito difícil acontecer isso, como por exemplo tem acontecido com o Alonso. Eles são exceções à regra, nós temos uma porrada de pilotos para te mostrar qual é a regra. Se você pegar só de campeões mundiais, você vai ter recentemente o Raikkonen, o Button, você vai ter o Vettel, você vai ter, no passado um pouco mais distante, o Schumacher, que também não performava mais no mesmo nível, você vai ter o Jacques Villeneuve, que não performava no mesmo nível, você vai ter o Mika Hakkinen, que quando foi fazer teste depois de uns anos também para ver se ia ser titular da McLaren, não estava mais no mesmo nível. Enfim, a idade tem sim o seu fator crucial nessa brincadeira toda. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a renovação do James Ellison, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E entra aí nos links da descrição, temos produtos selecionados para vocês e também tem a Instant Game, nossa parceira de jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!